Glória a Deus. Amados, cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde de salvação, de alegria para todos que estão alcançando essa voz. Nós queremos nesta tarde falar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria usar como tema, você faz parte dos planos de Deus. Hoje, você está no projeto de Deus. Eu queria me basear no texto que diz a Bíblia do Neuro Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra, tudo que nele há. E eu começo a meditar nesta tarde mostrando para você que você não é o projeto do acaso. Você não é simplesmente uma pessoa criada de uma forma insignificante. Pelo contrário, você foi criado para adorar. Você foi criado para reverenciar. Você foi criado para exaltar o Deus Todo-Poderoso. Que Deus é esse? É o Deus que criou o céu e a terra e tudo que nele há. Tudo que você possa imaginar foi criado pelo nosso Deus. Eu começo a olhar para a criação de Deus. Os pássaros, tudo em harmonia com Deus. Todos eles reverenciando Deus. Cada um dentro da sua forma. Dentro daquilo que lhe foi proposto. A cadeia alimentar existe porque Deus determinou assim, dessa forma. Ou seja, Deus determinou que houvesse dessa forma. Então não tem como o homem mudar. E agora olho para mim e para você. Deus nos criou perfeitos. Deus nos criou pela toda a onisciência dele. A onipresença e a onipotência. Deus criou o homem para que o homem, olha para o seu Criador e diz, bendito seja aquele que me criou. Deus não criou você por um acaso. Talvez você possa estar imaginando que você é um simples ajuntamento de um homem e de uma mulher. Mas você está enganado. Você está enganado. Porque Deus, ele é a sua concepção. Deus estava, ele sabia que você estava sendo formado naquele dia. E o que eu quero dizer nessa tarde para você? Entrego o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Se deleita, entrega o teu coração para ele e deixa ele trabalhar na tua vida. E eu estou falando de um homem que se chama Jesus. O homem que desinfeitou o seu trono de glória. Ele é sumo sacerdote, ele é rei. Mas mesmo assim, ele se importa com você. Ele se importou com você. E ele tem um amor tão grande pela tua vida. E ele não quer que você se perca. Você pode estar vivendo um momento tão turbado na tua vida. Você pode estar passando por um momento de prostituição. Ou nas drogas. E etc. Mas eu quero mostrar que o Jesus que nós estamos pregando aqui nessa tarde. Ele quer te absolver de toda a condenação. Ele não quer te condenar. Não. Pelo contrário. Ele disse, vinde a mim. Todos que estais cansado e oprimido. Que eu vos aliviarei. E como assim, não, Adriano? Você está cansado do pecado. Entrega o teu caminho, Senhor. Você está cansado deste mundo. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. O mais ele fará. A Bíblia vai dizer que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Você que o salmista usa esse Deus. Ele usa. Porque o único que tem poder para fazer essa terra germinar e dar fruto é o Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém pode. Mas ninguém pode. Por mais que os homens trabalhem. Por mais que o nosso político trabalhe. Mas só Jesus tem poder para fazer a água sair da rocha. Só Jesus tem poder para fazer o alimento chegar na tua casa. Então eu lhe convido nessa terra. Você não foi criado por acaso. Você não é um projeto falido. Não é. Você é um projeto de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Mas eu não sei o caralho. Para meditar ainda. Que Deus tem um propósito na tua vida. Você só anda cabisbaixo. Olhando para baixo. Eu queria te chamar e não olhe para baixo. Não. Olhe para cima. Eis o maior homem deste mundo. Ele olhou para o céu e disse. Pai. Tudo está consumado. Eu entrego nas tuas mãos, meu Espírito. É isso que Jesus falou. Jesus, ele é tão mal amado. Ele não está preocupado. Com a tua situação. Física. Social. Não. Ele não está interessado na tua profissão. Sabe o que é que ele está interessado? É que você quebrou no teu coração. É isso que ele está esperando de você. Ele está esperando que você abra o coração. E que você fale da seguinte forma. Jesus, eu te quero. Eu te amo. Jesus fez uma obra na minha vida. É isso que Jesus quer nessa tarde. E eu convido você. Reconheça. Reconheça que ele é o Cristo. Que ele é o Deus Todo-Poderoso. Você não é o Deus Todo-Poderoso. Deus tem um propósito na tua vida. Adriano. Por que o Senhor está falando isso? Eu estou falando porque é o seguinte. Jesus, ele é o Cordeiro. Que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro. Que se fez carne e habitou entre nós. E morreu ali na cruz do Calvário. Por amor a mim e a tua vida. E sabe qual é a palavra que ele diz pra você? Sabe qual? Filho, eu te ajudo. Filho, vem a mim que eu te aliviarei. Vai e não peques mais. Essa é a palavra do nosso Senhor. Salvador Jesus Cristo. Então essa sociedade. Muitas vezes ela está te discriminando. Muitas vezes ela está dizendo que você. Não pode. Que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu digo pra você nessa tarde. Você faz parte dos planos de Deus. Você não é um projeto falido. Você não é um projeto. Agora ninguém. Vai ver isso na tua vida. Pelo contrário. A mão de Deus está sobre a tua vida.